Neste testemunho, pretendemos apresentar três formas de avaliação colaborativa dentro de uma OCE. A revisão por pares, os e-portfólios e os testes em grupo. O que eu fiz de diferente foi a revisão por pares, implementada num trabalho de semestre, realizado em grupos de dois elementos. Os grupos trocam entre si a primeira fase do trabalho que consiste na introdução do relatório. Cada par analisa o documento de outro grupo, partilhando sugestões de melhoria, pesquisas alternativas e questões para reflexão. O docente complementa o feedback dos grupos. Num segundo momento, os grupos voltam a partilhar uma versão mais desenvolvida do relatório, repetindo-se os procedimentos de feedback pelos pares e pelo docente. Após este feedback, os estudantes podem melhorar o seu relatório final. E tu, Silvia? O que fiz de diferente foi implementar os e-portfólios e o meu lema é dividir. Dividir o programa em módulos e dividir a turma em equipas. Para cada módulo, é proposto um roteiro de aprendizagem que orienta o trabalho e a avaliação das equipas. O roteiro dá indicações para as atividades a realizar, para a sua calendarização, assim como as ferramentas digitais a mobilizar. Ao nível da avaliação, o roteiro dá indicações sobre os critérios a considerar para a elaboração do e-portfólio e para o desempenho dos estudantes, quer a nível individual, quer na equipa. Cada módulo ativa um conjunto de micro-aprendizagens, isto é, conhecimentos especializados e competências transversais. O que se pretende é que os estudantes sejam capazes de integrar, numa lógica incremental, essas micro-aprendizagens numa macro-aprendizagem. Em suma, trata-se de dividir para unir. Dividir estrategicamente o programa para unir os toques programáticos numa lógica contextualizada e integradora. Dividir a turma para unir estudantes e professores num diálogo formal e informal, mais ativo, mais auto- e heteroflexivo. E tu, Luciana, o que é que fizeste de frente? Os testes de avaliação são largamente usados pelos docentes como forma de avaliação somativa. Geralmente, quando terminam o teste, os alunos discutem as suas respostas à porta da sala, sem obterem nenhum tipo de feedback por parte do professor. O que eu fiz de diferente foi oficializar esses momentos de discussão, implementando um teste em grupo logo após o momento de avaliação individual. Os testes em grupo têm grande parte das questões do teste individual, sendo que algumas formulações das questões poderão ser diferentes de forma a gerar mais discussão no grupo e envolver todos os estudantes. Nas tuas revisões por pares, como envolveste os estudantes, Joaquim? Na revisão por pares, os estudantes foram envolvidos na construção dos critérios de elaboração e revisão dos trabalhos, na definição dos princípios do feedback, no estabelecimento de expectativas sobre a avaliação e na troca de feedback. Silvia, como envolveste os estudantes nos teus e-portfólios? Todas as equipas estão envolvidas nas atividades de cada módulo, num ambiente de aprendizagem cooperativa e ou colaborativa. À medida que vão documentando, num mural, numa wic ou num website, o trabalho que desenvolvem na equipa, os estudantes sentem que fazem parte de uma pequena comunidade de aprendizagem e por isso vão assumindo a responsabilidade da sua própria aprendizagem. E nos teus testes, Luciana, como envolveste os estudantes? Os testes em grupo são facultativos e sujeitos a inscrição prévia. Eu costumo ir passando pelos grupos para verificar se todos estão envolvidos na discussão, alertando por vezes para alguns pontos que gostaria de ver discutidos. E no final da história, o que é que conseguimos com isto? Na revisão por pares, os estudantes assumem a responsabilidade de contribuir para a melhoria da aprendizagem própria e dos pares. Também desenvolvem competências de avaliação crítica e de feedback construtivos. O portfólio funciona simultaneamente como instrumento de avaliação das aprendizagens e de avaliação para a aprendizagem, ou seja, como uma estratégia alternativa ou complementar de avaliação que promove uma aprendizagem autorregulada e autónoma, com efeitos na aprendizagem e nos resultados académicos dos estudantes. Na segunda fase da avaliação, nos testes em grupo, as respostas são globalmente mais completas, demonstram maior aprofundamento da matéria e evidenciam pensamento crítico. Simultaneamente, desenvolvem a capacidade de cooperação e colaboração. Nestes exemplos de ACUC, a avaliação teve uma apreciação positiva pelos estudantes e promoveu melhores resultados na classificação final.